O samba vai... Vai dar tudo! O samba tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Caí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia Se eu acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta em meia Vai me amanecer É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mas gosta de couteco, de cerveja, de garrafa E no Calibão E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Assim como você relato Gosta de couteco, de cerveja, de garrafa E no Calibão E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Assim como você relato Gosta de couteco, de cerveja, de garrafa Essa sua paz Hoje eu te vi pro canarro Tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mas gosta de couteco, de cerveja, de garrafa E no Calibão E no Calibão E pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Assim como você relato É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce 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 É doce